Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nova saga do canal testando os games incríveis da nova PS Plus. Dessa vez o game escolhido foi El Hero, a Wild West Tail, jogo bem interessante aí da THQ Nordic que eu já tinha dado uma olhada antes e eu tenho bastante vontade de fazer uma saga desse jogo no canal. Nunca joguei, vai ser a primeira vez, então não esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva no canal para que o canal continue crescendo e eu continue tendo o ânimo de trazer esse tipo de conteúdo sensacional que você só vê aqui. Se você quer comprar um PCzão, não esquece de dar uma olhada na nossa planilha de promoções do Aliexpress e também entrar no nosso grupo de promoções do Telegram, beleza? Sem mais delongas, vamos lá testar El Hero Wild West Tail. Prólogo O jogo parece muito bonitinho, né, cara? Vamos lá É Eu não sei se esse jogo tem para PC Mas é incrível como um jogo desse aqui roda em 30 quadros No Playstation 5, né? Ok Já é um bom motivo para eu não continuar, pelo menos não no Playstation 5 Corrida L2 Porra Ridículo isso, cara Ridículo, gente Deve ser proibido Que os jogos rodassem em 30 quadros no Playstation 5 O que terás? Parece um jogo interessante, né, cara? Mas, pô, essas paradas me desanimam tanto Porra Ele me lembra um pouco o Little Devil Inside Mas o Little Devil Inside É, parece que não vai sair nunca, né? Segura o R1 para ter uma visão melhor e revelar o cone de visão dos oponentes Ah, tá Então, será que é um jogo só de Stealth? Ah, eu não tinha olhado antes Os oponentes veem você na luz Mas nas sombras você fica escondido Agachamento Uaaaa CHRIST Agachar o quadradão Agachar o quadradão Agachar o quadradão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá, eu tenho que ser stealth sempre, né? Eu ia falar com o velho, né? Ele ia fugir do velho? Ah, não, são vários velhos, né? Preciso chegar ali. Ah, tá, o velho tá lendo. Ah, eu vou escapar desse velho aí. Será que é um jogo todo de stealth? O jogo tem uma arte bonitinha, né? Quem jogou, coloca aí se é um jogo maneiro, que vale a pena jogar até o final. Eu tenho que testar também aquele jogo da raposinha, né? Que a galera tava falando bastante bem. Tônica. Que eu não joguei. Ah, tá, abrir. Truante, troféuzinho conquistado aí pro Prata Games. O dormitório. É, a gente provavelmente... Aquela mulher não tivesse a nossa mãe, né? E a gente tinha colocado o Flo ali no túmulo do nosso pai, né? E a ovelarejo foi invadida pelo Dutch. Caralho. O que é isso aqui? Esconder. Ah, tá. Entendi. E aí, a mãe dele, pra proteger ele, mandou ele pra esse lugar aqui que é tipo um... Monastério, né? Monastério, né? Ali ele olha. Aham. Então ali não é pra eu me esconder. Não... Aham. Só ponto. Não tem uma igreja de carro. É só isso aqui. Aqui. E aí... Aham. Vem, né? Ai, velho. Aham. Aham, não. Olha na volta, né? Só olha na ida. Hum, o Vagate não entendeu nada Ah, me pegou Ah, mas aí o outro velho vai me ver, não? É, aqui ninguém me vê, quando eu tô na sombra ninguém me vê, não precisa se preocupar muito A mulher me viu ali porque eu passei do lado dela Ah, mas aí o outro velho vai me ver Como é que eu vou passar aqui, não preciso chegar aqui Caraca, fica até com delay no comando, né? Cara, se jogar em 30 quadros é uma porra Deixa eu pôr aqui, ó Vamos ver Entrar E aí, tão gostando do game? Esquece de deixar o like aí e dizer se você já zerou esse jogo aqui, se você jogou, se vale a pena até o final O balneário Jogue pedras para distrair os oponentes Segure o R2 para mirar E aperte o X para jogar Ah, tá Eu acho que não dá para aparecer aqui sem jogar a pedra Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Caralho Caralho Ah, tá Voltei para o mesmo lugar Tem nada aqui Será que eu preciso... Ah, falar com a criança Inspiração de criança Inspiração de criança Motive as crianças a fortalecer a vontade delas e receber presentes para sua missão Inspire mais duas crianças nessa fase Ah 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 Bom, um joguinho bem simplesinho, né? Eu achei que fosse... Que fosse outro estilo de jogo. Parece até interessante, né? Provavelmente vai ter um monte de plus e ultra difícil. Provavelmente vai ser um jogo que vai chegar a uma parte que vai ficar muito difícil. Aqui está só mostrando as mecânicas. E pode ser até que a história fique um pouco interessante, né? Mas... Ah, acho que eu tenho que puxar esse aqui pra não fazer barulho. É, tem que tomar cuidado pra não fazer barulho. É, tem que tomar cuidado pra não fazer barulho. É, ele tocando um músico? É, tem que tomar cuidado pra não fazer barulho. É, tem que tomar cuidado pra não fazer barulho. É, tem que tomar cuidado pra não fazer barulho. Ah, eu acertei nele, mas... Eu não entendi. Caralho, você jogar em 30 quadros dá um nervoso, cara. Sério mesmo. Ele vai me ver se eu sair correndo. Ah, não, só isso. Refeitório. É, tem que tomar cuidado pra não fazer barulho. Ah! 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 Poderia falar com a criança aqui, né? Ah! 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 Como é que eu vou passar esse cara? Ah! 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 Não, corre! Não, corre! Corre, cara! Caraca, o boneco prende em tudo porque... Tu não consegue controlar o moleque, né? Não. Oh! Eu vou fazer uma nova 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 nova. Isso tudo é só pra gente fugir do... Desse lugar aqui, né? Biblioteca. O que que apareceu ali? Puxar e empurrar? Não tinha visto a roda na escada. Os efeitos sonoros do jogo são interessantes. Mais uma criança ali pra eu poder encantar. Tinha que ter falado com aquela outra, né? Tinha que ter falado. Bom, o vídeo vai ficar... Grande pra caceta, né? O vídeo vai ficar grande pra caceta. Eu queria pelo menos ter conseguido passar dessa primeira parte inteira aqui, mas acho que não vai conseguir não. Vai ficar muito grande. Queria ver como é que continua a história. Bom, pessoal. É um joguinho interessante pra quem quer... Ah, eu posso empurrar isso aqui e subir, ó. Quando ele... Passar... Ah, mas aqui a gente já foi? Vai, 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 vai. É até interessante. Poderia ser 60 quadros, né, cara? Não consigo entender por quê. Por quê? Porque não é. Não teve... Update. Mas é um jogo... Simples, né? Um jogo bem simples aí. Eu não sei se eu tenho esse jogo de graça. Se eu peguei esse jogo de graça na Epic Store. Não tenho certeza. Na verdade, eu nem sei se tem pra... Pô, empurra, cara. Olha lá, os comandos são ruim de funcionar. Não poderia ir mais pra lá. Ah... 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 Vai, desce. Ah... 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 Será que a gente tá saindo já? Ah, olha. Ali tem uma... Uma caverna. Ah... Não era por aqui. Ah não, aqui dá pra descer. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Pra gente poder encerrar o vídeo. Senão infelizmente vai ficar muito grande. Vamos pro santuário. Então é isso pessoal. Eu vou ficar por aqui. Me parece ser um jogo interessantezinho. De jogar. Um jogo que tá de graça aí na nova Plus. Se você jogou. Eu queria que você deixasse a sua opinião. O que você achou do jogo. E não esquece de deixar aí. Também qual o próximo jogo. Você quer que a gente teste. Aqui na nova série do canal. Testando os games incríveis. Da nova Playstation Plus. Beleza? Vou ficar por aqui. Dá o like aí. Se você gostou do vídeo. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até pra semana. Fui. Tchau. 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 Tchau.